Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de trança. Essa daqui já é um modelo um pouco mais intermediário, tá? Ela dá um pouquinho mais de trabalho aqui no cruzamento, porque nós estamos trabalhando, como vocês podem ver aí, ó, com pontos meia torcido, tá bom? Então, eu fiz aqui uma repetição e vou fazer a segunda repetição com você. Então, a primeira carreira, essa trança é trabalhada em 18 carreiras, é a repetição dela, e nós utilizamos pra essa trança 15 pontos, tá bom? Então, eu montei 15 pontos pra minha trança, 3 pontos de borda para cada lado, ok? No total eu tenho 21 pontos aqui na minha agulha. Então, eu vou iniciar a primeira carreira aqui nos meus pontos de borda. 3 pontos meia, aqui nos 3 pontos meia já começa a nossa trança. 1 ponto tricô, 1 ponto meia torcido, tá? Pra eu torcer o meu ponto meia, eu vou trabalhar na alça de trás do meu ponto, ok? Ó, ele torceu o ponto. 1 ponto tricô, mais 1 ponto meia torcido. Então, eu vou na alça de trás. O meu ponto meia normal, eu venho na alça da frente. Se eu quero torcer, eu vou para a alça de trás. 1 ponto tricô e mais 1 ponto meia torcido. Se você já trabalha o seu ponto meia, ele normal, pela alça de trás, você vai ter que torcer pela alça da frente. Eu virei o meu ponto pra poder mostrar pra você. Normalmente, você trabalha o ponto meia na alça de trás, ok? Ó, ele não torce. Se você trabalha dessa forma, pra torcer, você vai ter que pegar na alça da frente do ponto meia. Ó, ele torceu. Opa, eu desvirei o ponto tricô. Aqui é um ponto tricô e mais 1 ponto meia torcido. Então, se você já trabalha o ponto meia na alça de trás, pra torcer, você vai ter que pegar na alça da frente, ok? Ó, torceu. Então, eu mostrei aqui pra você as duas formas de torcer o ponto meia, pela alça de trás ou pela alça da frente. Vai depender da forma como você trabalha o seu ponto meia. Tenha em mente que você precisa torcer esses quatro pontos meia. E eles são separados por ponto tricô. Então, tenha isso em mente. Você só tem que torcer esse ponto. Então, trabalhe seu ponto meia de forma que ele fique torcido. Finalizo aqui, ó, com um ponto tricô, três pontos meia. E o meu ponto de borda. A segunda carreira, que é do avesso, eu só acompanho os pontos, tá? Como eles se apresentam. Tô aqui trabalhando o ponto de borda. Então, olha, três tricô. Um ponto meia. Este ponto tricô, ele é o nosso ponto meia torcido lá no direito, tá bom? Então, pra eu torcer do avesso, eu tenho que ir lá na alça de trás do ponto, lá pelo direito, olha. Tá? Ó, eu torci o ponto. É isso que é importante. Torcer o ponto meia. Um ponto meia, mais um torcido. Então, ó, eu ponho a minha agulha da mão direita lá no direito da peça e trago a alça da frente do meu ponto, que tá lá na frente. Um ponto meia. E torço este aqui também. Um ponto meia. Torço este ponto. Um ponto meia. E três pontos tricô. Segunda carreira e o avesso finalizado. Agora, nós vamos pra terceira carreira do direito e aonde vai ocorrer o nosso cruzamento, tá? Vou trabalhar o ponto de borda. Então, eu preciso fazer aqui um cruzamento para a direita, ok? Eu vou cruzar três pontos por cima de quatro pontos. Então, como que é feito isso? Ó, eu vou colocar quatro pontos na minha agulha auxiliar. Eu preciso de uma inclinação para a direita. Então, eu coloco a minha agulha lá atrás do trabalho. E aqui, eu tenho que respeitar os meus pontos, tá? Eu vou trabalhar esses três pontos. Então, reparem. É um ponto meia torcido, um tricô e um ponto meia torcido. Então, eu vou respeitar isso. Ó, um ponto meia torcido. Um tricô e um ponto meia torcido. Os pontos que estão lá na minha agulha auxiliar, eu vou devolver para a agulha da mão esquerda. E aqui, eu tenho que fazer um ponto tricô e três meia. Então, um ponto tricô e três meia. Nosso primeiro cruzamento à direita já está pronto. Então, agora eu vou fazer um ponto tricô e mais um cruzamento. Só que dessa vez, o cruzamento vai ser para a esquerda. É, três pontos sobre quatro. Então, eu vou colocar três pontos na agulha auxiliar. Inclinação para a esquerda. Agulha auxiliar na frente do trabalho. Reparem, eu vou trabalhar esses quatro pontos agora. O primeiro está em tricô. E os três últimos em meia. Mas, eu não vou respeitar isso, tá? Eu vou trabalhar aqui três pontos meia. Meia. Tá? E então, um tricô. E venho aqui, ó, na minha agulha auxiliar. Resgato esses pontos para a agulha da mão esquerda. E aqui, eu respeito os meus pontos. Então, olha, eu tenho um ponto meia torcido, um tricô, um ponto meia torcido. Então, vamos fazer isso. Um ponto meia torcido, um tricô e um ponto meia torcido. Cruzamento para a esquerda, finalizado. Ponto de borda. Quarta carreira, que é o nosso lado avesso. Ponto de borda. Vou começar a trança. Vou começar o meu trabalho torcendo o ponto meia, um tricô, um ponto meia torcido, um ponto meia. Um ponto meia, três tricô, um ponto meia, um ponto meia torcido, um ponto meia, um ponto meia torcido. Pontos de borda. Agora, é a quinta carreira lá do direito. Eu vou, agora, só acompanhar os pontos como eles se apresentam até a carreira de número oito. Acompanhando os pontos, onde é torcido, eu faço ponto meia torcido, onde é tricô, eu faço tricô. E onde é ponto meia normal, eu faço ponto meia normal, tá bom? Eu vou fazer isso até a carreira de número oito. Então, eu retorno. Estou finalizando aqui a carreira de número oito, acompanhando os pontos, estou do lado avesso, tá? Então, um ponto meia, um ponto meia torcido e meus pontos de borda. Lado direito e a nona carreira, nós vamos fazer um cruzamento, dois, né? Já mostrei com agulha auxiliar, vou mostrar sem a agulha auxiliar. Pontos de borda. Estes cruzamentos de pontos é diferente do que nós fizemos aqui. Ainda são três pontos por cima, né? De quatro aqui pra direita, o mesmo quando a gente fizer pra esquerda. Mas a diferença é que a gente não acompanha os pontos nesse cruzamento, tá? Então, como que é isso? Ó. Quando eu preciso fazer um cruzamento pra direita, eu vou passar três pontos por cima de quatro. Então, olha, um, dois, três, quatro. Então, são esses três pontos que eu vou selecionar com a minha agulha, dessa forma. E apoio o meu trabalho e eu solto esses pontos. Com a agulha da mão esquerda, eu retomo. E, ó, quando já faço esse movimento pra devolver, gente, ó, o ponto já cruzou para a direita. E devolvo os pontos. Eu vou trabalhar três pontos meia. Agora, eu vou fazer um tricô, um meia, mas eu não preciso torcer, tá bom? Um tricô e um meia. Agora, um tricô e, então, mais um cruzamento. Vamos fazer o cruzamento para a esquerda. Três pontos sobre quatro. Então, ó, um, dois, três pontos. Deixo eles ali. Vou lá, ó, um, dois, três e quatro. Seleciono quatro pontos com a ponta da minha agulha, apoio o meu trabalho e tiro esses pontos. Resgato na agulha da esquerda. Faço o cruzamento e devolvo os pontos. Aqui eu vou fazer um ponto meia, um tricô, um ponto meia, um tricô e três pontos meia. E pontos de borda. Fizemos mais um cruzamento. Este é o último cruzamento da repetição, tá bom? Vou para o lado avesso, que é a décima carreira. Pontos de borda. Pontos de borda. Três pontos tricô. Um ponto meia. Agora, eu preciso torcer o ponto meia aqui do lado direito, tá? Eu estou do lado avesso. Então, para eu torcer este ponto tricô, eu vou lá, ó, com a minha ponta lá do lado direito do trabalho... ...e trago a alça de trás do ponto. E faço um tricô. Um meia, mais um torcido. Ponta da minha agulha lá para o direito, trago a perna da frente do ponto, lá de trás do ponto... ...e faço um tricô. Um ponto meia. Vou torcer este ponto tricô. Um ponto meia. Um ponto tricô torcido. Um ponto meia. Três tricô. Pontos de borda. A décima primeira carreira e até o final da repetição, agora nós só vamos acompanhar os pontos. Então, olha, onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu faço tricô. Aqui é um ponto meia torcido. Então, ó, alça de trás, ponto meia torcido. Tricô. Aqui é ponto meia torcido. Torço, ponto meia. Aqui é um tricô. Aqui é um meia torcido. Tricô. Meia torcido. Tricô. Três meia. Pontos de borda. Então, o que que a gente fez? Só acompanhou os pontos. Vou virar a peça, vou acompanhar os pontos, tá? Aonde é ponto meia, eu vou fazer o ponto meia. Aonde é ponto tricô torcido, eu vou fazer o ponto tricô torcido. E faz todo o avesso. Vira, novamente, vai acompanhar todos os pontos como eles se apresentam. Isso vai até a carreira de número dezoito, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu chegar na última carreira da minha repetição, eu volto. Estou aqui, olha, finalizando a décima oitava carreira. Estou do avesso e acompanhando os pontos, tá? Ponto meia, ponto tricô torcido, ponto meia, três tricô. Pontos de borda. Gente, aqui está, olha, finalizei a décima oitava carreira. Terminei a repetição da minha trança. O que eu preciso fazer agora? Voltar na carreira de número um, que foi o início aqui do nosso vídeo. Então, com isso, nós encerramos mais uma trança. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E compartilhe nos grupos e com quem gosta da arte do tricô. Um abraço e até a próxima. Bom tricô!